Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Toma de volta com o Far Cry 6 e vamos lá pra outra conquista de troféu, tá? Dessa vez o troféu é super predador, onde a gente tem que caçar e eliminar todos os animais míticos do jogo, beleza? Então vamos lá. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o seu canal. E vocês verem aqui no seu inscrito e se inscrevam. Então bora lá. Perto e perigoso demais. Era eu ou você, não? Droga! Olha só você. Olha só você. Isso dá um jeito, meus colobos. Corre. Olha só você. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu.